Privaram a formação bracarense da conquista de 2 de Taça Challenge. Posição de bola para a equipa do Wackertun, jogo passivo em risco e agora grande golo para Lucas von Desbaden, um nome difícil de pronunciar e já marcou dois golos, mas também destacar ali a forma como fechou e bem o Miguel Sarmento aquele lance. Zé Lovitz, pedia ofensiva no Nogrelo, tenta arrumar Bianca, grande defesa agora há dois tempos, primeiro com as mãos e depois com os pés de Emanuel Ribeiro, excelente na exibição esta tarde do guarda-redes do ABC, bem a arbitragem o jogo passivo, o aviso do jogo passivo, mais uma boa defesa de Emanuel Ribeiro. Agora o remate, mais uma vez, Emanuel Ribeiro a defender, o remate de Lucas von Desbaden, ele que é um dos melhores marcadores neste encontro da equipa do Wackertun. Nove golos de diferença, 23-14, com 14 minutos e 37 jogados nesta segunda parte. Mais uma vez o remate forte, potente do 4 do Wackertun, o Lénin Rubin é o terceiro, na sua conta pessoal, que está-se a destacar. Tenho que manter a vantagem que trouxe do intervalo e muitíssimo positivo o ABC. A sua exibição defensiva tem sido muitíssimo boa. Esta é mais uma solução do Cotto. Houve vários golos na primeira mão e em números. O treinador tem que fazer essa gestão e, naturalmente, poderíamos ter do princípio ao fim 6 ou 7 atletas e o Carlos Rezende, bem na minha opinião, está a fazer essa gestão. E bem agora o Emanuel fez, portanto, para a equipa, para ele. E é também a festejar, em consonância com esse momento, Petrezala. Nesta altura, também, significa que o Carlos Rezende não estaria totalmente satisfeito com as últimas decisões do Humberto Gomes entre Emanuel Ribeiro. Mas, claramente, até pela forma como o treinador do ABC vai dando ali indicações à sua equipa, ainda acredita, Carlos Rezende, que é possível empatar este seu jogo. E fica até o aviso. Vinkler, Giórgios Schalkidis, o tal grego que referia, Stefan Ullier, também Marcos Jusser e Emil Pérez. Os árbitros da partida e agora, primeiro ataque para a formação do Wacker Thun com a finalização de Nicolas Rehemi, um dos jogadores em destaque desta formação que hoje veste de Vinkler. Está aí, excelente, o movimento do 4 da formação bracarense. Colocar a bola sempre difícil na zona da cabeça entre os ombros. E depois a resposta rápida também, por parte da equipa do Wacker Thun. Neste caso, Román Caspar. Também, para este resultado, tem sido a exibição de Emanuel Ribeiro. Primeiramente, no que diz respeito a um contra um, contra este homem, o número 14 do Wacker Thun, Lucas von Desvanden. Agora, ainda toca na bola, Emil Pérez Ribeiro, mas não impede o golo de Román Caspar. É o segundo golo para este 11 do Wacker Thun. Agora, Pedro se abre. Vamos com vantagem por dois golos, depois de dois minutos e um pouco mais de jogo nesta partida, primeira mão, no quarto final da Taça de Challenge. Aí vai Rémi, defesa de Emanuel Ribeiro. Pode sair o ataque rápido para a equipa do ABC. Pedro se abre. Nuno Grilo. Tem ali espaço para Hugo Rocha. Os pontas, apesar de que as indicações desta formação de Suíça levam a querer. Não jogam muito no contra-ataque, mas solicitam muito. Embora grande defesa de Emanuel Ribeiro. Mais uma vez a dar a nega ao 14 do Wacker Thun. Para deixar-se cair, para ganhar a falta, e foi isso que conseguiu a equipa do Wacker Thun. Como dizia eu, não estará tão habituada a um ritmo elevado do jogo. Agora, golo mais um para Román Caspar. Já leva quatro na conta pessoal. A equipa do Wacker Thun leva sete, mas ainda desvantagem por dois golos neste caso. Tem um ascendente com o decorrer do jogo. Veremos se isso acontece ou não. Para já, também, destacar a boa resposta ao nível físico do Wacker Thun. Está a ter a perder por três, agora por dois. Parece haver ali passos de Lênin Rubin. Foi isso que pede, ou é isso que pede o público. Nada assinalado. 9-8. Um golo de diferença. Emanuel Ribeiro não tenha ou aumente. Claro que aumentar seria ainda melhor esta vantagem de dois golos. Até porque a segunda mão é na Suíça. Não se esperam facilidades. Agora, muito espaço ali para o Stefan Wheeler. E facilmente, com espaço para o pivô, para fazer o golo nesta partida. Volta a vantagem de cinco golos para os bracarenses. Vem agora ali, excelente a finalização de Román Caspar. Bem trabalhado para a equipa do Wacker Thun. Ali a gestão da posse de bola. E depois a finalização com o remato. Ter a oportunidade agora há muito tempo. Vai soltar a bola, aliás, por parte de Pedro Spínola. Falta beneficiar a formação do Wacker Thun. Bola no pivô. Falhar. Boa defesa de Emanuel Ribeiro. Hugo Rocha agora a solicitar. Carlos Martins. Vai ganhar ângulo e arrematar para mais um golo. 18-12 para o Abre do Mundo. Mais uma vez, André Gomes. Ali a ver o espaço, a ir para cima. Remato forte. Fazer o 19-12 para o ABC. Agora, mais uma vez também, Emanuel Ribeiro. Excelente a equipa do ABC. Contra-ataque rápido para Carlos Martins. Fazer o 20-12. Mais um... Pelo pivô. Friedly. Lucas vão na... Desbaixam-me. André Gomes quase que roubava a bola. Sujetando no pivô. Caspar. E agora, excelente o remato de Anca de Romano Caspar. O melhor marcador da equipa do Vacatun. Emílio Pérez tenta ali furar. Cria espaço para Raemi. Vai agora para Rubinho. Remate potente do 4-0 Lenny Rubinho. Da equipa do Vacatun. Difícil para a defesa de... O que se abre novamente de Spínola. Tentou remato mais uma vez ao... A barra. O Spínola já... Já marcou vários golos, aliás. E agora mais um golo de Lenny Rubinho. Está a conseguir agora recuperar... Paulatinamente a equipa do Vacatun. Principalmente através... Lenny Rubinho. E remate com sucesso mais uma vez de Lenny Rubinho. O sexto golo do número 4 do Vacatun. Se vai aguentar muito bem. O remato é que não sai da melhor forma. Infelicidade para o número 27 do ABC. Que até tem sido bem sucedido. E agora muito espaço para Romano Caspar. E a reduzir para 4-24-20. Bem, girar e arrematar para o 26º golo. 26-20 para a equipa do ABC de Braga. Agora a resposta, uma vez mais, por Lenny Rubinho. Está imparável o jogador do... 9 golos para Pedro Spínola. Portanto, momento defensivo para a equipa do ABC. Nicolás Raemi a furar ali. Excelente a resposta de Emanuel Ribeiro. Realizarmente a garantir a posse de bola para a equipa do ABC. E a festa de Emanuel Ribeiro a puxar aos ferros. Vamos com 27 minutos e 44 desta segunda parte. Estamos menos de 3 minutos para o final. 29-22. Agora 29-23. Golo para Nicolás Raemi. Diminuiu constante. Não os 4 golos, mas o fator... Sim, o ABC tem controlado perfeitamente o jogo. Talvez esta nossa veia lusitana nos obrigue a fazer este tipo de comentários. Porque o ABC poderia estar já muito mais descansado. E pronto, está... Mais descansado em termos de resolução dos cursos para os jogadores. É, mas normalmente perde-se mais do que se ganha. E perdeu a equipa do Rua Braga nesta jogada. Até permite os 6 golos de vantagem nesta altura. A dar outra tranquilidade ao ABC. Porque vai andando, marcando o golo lá, sofrendo cá. Vai se mantendo relativamente confortável. Muito importante de assinalar. O ABC também que repete. O ABC repete a sua presença. Mas duas equipas portuguesas numa final europeia é um facto de louvar, de apreciar, de enaltecer. Mesmo sabendo que a Taça Challenge é a competição europeia onde... Pode ser um total de 7. 7. 6 já serão, na vez que o Benfica perdeu o primeiro jogo. E agora parece ir ganhar o segundo. Portanto, como só acaba este jogo quando alguma das equipas tiver 3 vitórias. Atacando ao Rony, quando é empurrado anteriormente. Portanto, já vai avançado. E bate no adversário. Portanto, eu diria que esse mercado falta a favor do Benfica. E os adeptos do Benfica vão já pedindo, ou vão já, neste caso, quase que suspirando. Depois da luz que sejas campeão, Benfica, é esse o suspiro que se ouve das bancadas. E a Irene, agora sim, é caso para dizer com esta vantagem e o pouco tempo que resta. Para jogar e porque estamos mesmo a terminar... Sobretudo, na forma como estão a atacar e, portanto, a irem para a baliza. Talvez não ser acessível de ter sido vigente aqui alguma coisa. Agora, há bom golo. Para deixar os jogadores a terem de fazer melhor, a superar a dificuldade. Segundo golo da ABC, 2-2 no marcador. Pedro Seabra, central, ele também uma das referências desta formação do ABC de Braga. Tentava ali a rosca agora o número 14 da equipa suíça para a grande defesa de Emmanuel Ribeiro. A celebrar também, de forma que era, Menuno Rebelo e Tomás Albuquerque. São jogadores influentes nesta equipa do ABC e jogadores que podem ajudar na gestão do esforço físico. E agora, bem, mais uma vez, Romano Caspar a fazer o seu terceiro golo. O sexto para a equipa do Vá Cartun. Bater a bola ainda no posto. Difícil de defesa por golos, neste caso. Seabra tentava passar para Hugo Rocha. Não há falta na opinião da equipa de arbitragem. Pode ficar a um golo de diferença esta partida. Está a grande defesa, mais uma vez, de Emmanuel Ribeiro. Agora a defender na cara de Nicolás. Bate ficam dois jogadores. Pesso Pino e Miguel Sarmento no chão. Pode aproveitar essa vantagem agora. Zé Lovitz. Predley para Marques Jusser a marcar. Fazer o 10-9. Faltam sete minutos para o final desta primeira parte. Os adeptos do handball, os adeptos do ABC. Nicolás Raimi. O remate a se felicitar a ponta. E mais uma vez, um dos homens desta partida até o momento, Emmanuel Ribeiro, a dar uma nega a Tomás Matias Lance. Excelente a exibição do... O remate agora de Nuno Grilo ao lado. Tenta a equipa do Vakertun reduzir ainda mais. Dani Rubin. E agora, bem, mais uma vez, o 4 do Vakertun. Vakertun com o chapéu a Emmanuel Ribeiro. E pede time-out de Carlos. A gente... Romano Caspar. Lucas. 14 do Vakertun. Nicolás Raimi. Agora para a ponta. Violação da área do ABC. Invalidar. Isto que seria mais um golo para Marcos. Ainda insistiu ali. Ou tentava. Deu branquinho. Rango. A entrar para a baliza do Dupla Praga. Agora quase que Pedro Marchiabra conseguia o corte. Não consegue. E a Cote mais uma vez a marcar. Algo erro. O sétimo golo do número 15. Do Dupla Praga. Em jogo. É natural que... E a própria questão. Olha, infelizmente, vemos o André Gomes. Portanto, ele está bem. Está já a dar o seu contributo. Agora Blain. Acorda no passo pelas costas para Kastner. E também ressurge na partida. Faz o 27º golo para o Dupla Praga. Sim, mas estava a dizer que saiu no Nuno Grilo. E que grande apoio chega agora, vindo das bancadas, adeptos aqui, a darem um apoio realmente fundamental a esta equipa de handball do Benfica. Benfica a fazer a desperdição dos dois últimos ataques. Esta é a alteração do guarda-redes em equipa adversão. Então vou conseguir... David Carvalho agora... Com pouco espaço, mas grande suspensão. E a 26º golo do Benfica. Foi bom este... Adiantada a equipa do ABC. Faz quase uma marcação. É individual, homem-homem. Dragan. Consegue ficar com a bola, mas não tem espaço para o remate. David Carvalho depois... Consegue ali levantar ao ângulo superior direito da baliza do ABC. Não é uma questão de gostamento. É uma questão de terem ido nesta correria e depois terem tido também alguma... Voltamente alguma infelicidade ou alguma incompetência em termos de remate. De remate, quase mais uma vez. Criar situação. Depois eu não consegui nos convertizar. Fundamentalmente também porque o estelar da reza entrou muito grá. Na situação anterior de esporte... Destaque então para o sucesso desta última jogada sempre de belo efeito na área com Miguel Sarmento na finalização. Seu primeiro golo. E agora bem, neste caso, o Lucas von Desvanden. Ele que teve aqui um duelo na primeira parte com Emanuel Ribeiro. Ainda se pedia golo. Há protestos dos adeptos do ABC. Não concordam com a decisão da equipa de arbitragem. Mais um duelo entre Emanuel Ribeiro e Lucas von Desvanden. Marca o seu quarto golo. Ele que tem tido um duelo interessante com Emanuel. Tem a necessidade de o fator casa ser importante e o apoio dos adeptos nesse sentido também poderem fazer a diferença. Agora Hugo Rocha mau passe para o contra-ataque. Boa finalização do Camisola 14. Lucas von Desvanden tenta o ataque rápido à equipa do ABC. Aliás, na primeira parte só levou dois minutos. Parece não estar muito satisfeito com o decorrer da partida. É normal. Agora vai ele para o contra-ataque. O remate para a defesa de Emanuel Ribeiro. Vai lá Carlos Martins. Excelente uma vez mais. Emanuel Ribeiro a festejar na cara do 19 suíço. Mas podia também ter mais sorte. Bem, Seminola agora para se abra. Tenta-se felicitar ali Nuno Grilo na posição de pivô. Roubo de Leni Rubin. Pode ser o contra-ataque da equipa do Vakertun. Golo do número 6, Jonas Deller. E a reduzir. Portanto, vamos ver qual vai ser a decisão tática da equipa. É Nuno Grilo que aparece como pivô. E agora um risco enorme de pena. Codre mais uma vez. Ele que tem muitas intersecções. Já consegui mais uma. E agora... Ali a bola a ser recuperada pelo número 5. Portanto... Nuno Grilo, Pedro Siabra e também... E agora é um bom mate, mas uma grande defesa. É uma grande defesa, mas isto... O Pedro Siabra está um pouco na berlinda dos meus comentários, mas... A verdade é que não há necessidade nenhuma de fazer este tipo de ataque. Pedro Espínola. Remate que acaba por ser fraco. Outro ataque para Codre. E vem o 15 do ABC. Continua com estas atitudes. Há pouco era com o Vérgio Gomes. Atua ABC. Nuno Grilo. A Pedro Siabra novamente para o 22. Nuno Grilo. Siabra era a solicitar o Borrocha. Já não estava à espera desse passe. Menor Ribeiro agora excelente a antecipar-se este passe para o contra-ataque. Pedro Siabra. Bem na pinta. Excelente no remate. A fazer o 6-3. Para a equipa do... O que se faz em Portugal? Segundos finais. O público aplaudir também... Para não se daria lá à frente da defesa. E bem agora Emmanuel Ribeiro ali na antecipação. Pode ser o... Será? Provavelmente o último ataque do Branquinho. Bem para Miguel Sarmento a fazer.